Quando vejo as crianças ribeirinhas indo para a escola de barco, lembro que já fui uma delas. A MRN ia buscar e levar gente de barco e custeava todo o nosso material escolar. Graças a esse apoio, hoje eu sou um funcionário da MRN e posso retribuir um pouco do que a empresa fez por mim. Essa é a história de Jefferson dos Santos. Uma história de realizações que a MRN tem orgulho de contar. Mineração Rio do Norte. Desenvolvimento e respeito ao homem e à natureza.